Cinderela Cinderela, limpa essa casa muito bem E esta noite vai ter chuva na televisão da tavoada Chan Até o próximo comercial Senhora! Já estou indo Olá, o que quer? Você está convidada para o baile do Festa do Príncipe Que vai chamar todas as meninas solteiras para a cidade, tudo bem? Ah sim, tudo bem Obrigada Feia, está convidada para o baile do Príncipe Você também? Não, você tem que limpar a casa Por favor, eu posso, eu quero do tanto ir Não, só se você terminar a casa De limpar Tudo bem Você não vai no baile, você não tem vestido Por que você está chorando? Porque eu não tenho vestido para ir no baile Ah, tá Por que você está chorando? Porque eu tenho vestido para ir para o baile Eu posso fazer um vestido para você? Obrigada Obrigada Por nada, minha querida Volte meia-noite Se não, o encanto se cabará Tá bem Obrigada Cheguei a festa Que salão gigante Posso dançar com vocês? Ótimo Quem é aquela moça tão linda? Meu Deus, meia-noite Espere, espere Ela esqueceu o sapato Meu Deus, o encanto se acabou Volto a casa No outro dia Tling-tlong O que quer? Eu vou entrar para caçar o sapato Nos pés de todas as mulheres dessa casa Em nome do príncipe Tudo bem? Entre Eu primeiro Não serviu Outra Nossa, que saco Não serviu Outra Serviu Você que é princesa? Sim Como que você conseguiu sair? Não te importa E assim o príncipe e Cinderela viveram felizes para a Ever Cinderela Gente, gostaram do filme de hoje? Clique aqui e compartilhe